No vídeo de hoje a gente vai fazer o que? Comer pizza. Pizza da coreã, de caixinha que faz aquela misturinha e fica prontinho. Sim, se é bom não já vemos, mas vamos testar. Porque vai ser a nossa primeira vez. E aí? Vitaminados. Aqui é o Alain. Aqui é a Nara. E o Kazuma. E aí galera? E aí meus queridos? Vamos comer pizza, rodízio. Rodízio de mim. Olha só que coisa incrível galera, caixinha muito bonitinha. Senti a puxada. Ih, ficou. Ficou. Ih, não foi como não hein. 7x10. Duvido, puxar fortão agora. Fica o que eu tô... Dá um socão, dá um socão aqui no Alain, mesmo na nossa cara. O melhor é essa mão aqui, ó. Tô precisando agar. Tem uma mulher aqui. Ó louco. Uma mulher? Cadê a mulher? Pizza, pizza. Pizza, pizza. Duas pizzas. Pode ver que tem uma pessoa muito feliz. Ó, ó esse carinho. Safado, tá pegando em pedaço. É, ele tá aí. E é pra ser doce, hein. Vem com, ó, vamos tentar entender. Um mini refrigerante de melão. É, eu acho que isso aqui são tipo umas batatinhas, né? Batatinhas. Uma bolachinha. Temos as mini pizzas com coisinhas, queijinhos e parece que tem tipo milho e ervilha. Detalhe, o queijo derrete. O queijo derrete. É um queijo de verdade, então, hein. Sim. Vamos ver os outros lados. Olha lá. Ah, olha o que temos aqui. Tutorial. Agora temos uma parte importante da história aqui. Sim. Aí começa. Aí, agora ferrou, né? Porque não dá pra fazer nada. Não, mas ó, você primeiro massageia o negócio amarelo, corta os quadros no meio, bota no forno, você gira, bota tudo no plástico, bota tudo dentro da tua mão, esmaga tudo com a tua mão, e aumenta. Aí vai fazer um barulho, aí você tipo bate, daí você bate mais, colhe tudo em quatro pedaços, mistura tudo, roda, aí você bota tudo em cima da pizza, bota no forno novamente, você coloca os pequenos, pequenas ervilhas. Coloca um remédio pra gastrite. Bota um remédio pra gastrite. Olha, toma uma gelatina aqui, ó, tá pronto, adianta pro hospital. E detalhe, o suquinho que tem é de melão. De melão? De melão. Mentira. Você já falou de melão? Melão? Não. Ah, toma não. Então a gente vai tomar hoje. É isso. Minha. Minha. Pizzinha, olha lá, pizzinhas para montar, toda a família feliz. Alegria para a garotada, cumpre hoje, faça mini pizzas com seus amigos. 3, 2, 1, depois dessa explicação do André, temos aqui um detalhe a corrigir. Não é coreano, é japonês. É japonês. Eu falei, eu falei. Eu tinha falado, hein? O caso eu tinha falado e o miojo afetou isso, porque o miojo já era coreano. É coreano. É coreano. E esse daqui é japonês, então vamos ver, né? Vamos começar a montar, ele tem muitas instruções aqui que facilitam a nossa vida. Tem muita coisa. E é super comentário, deixa eu pensar. A gente teve um tradutor aqui que fala japonês, né? O Teobaldo, ele também vai estar sendo o cara que vai experimentar a mini pizza, né? Já que ele põe em mim. Vai tirar do estudo, né? Pra gente. E ele tava segurando o negócio dele. Obrigada. É, ó. Ele tava segurando o negócio importante. Traz aí, pega aí, mostra pra eles o que é. Olha lá, olha só. Olha só. Então, vamos abrir isso aqui. Ó, tá escrito aqui, ó. Ó. Ó, tá, cachê. Ó, tá, cachê. Tá, acho que tá certo, né? Eu queria saber falar japonês, mano. Tchá. Esse aqui não deu certo. Não pode ser mesmo. Eita, já me avisa aqui, ó. Não nos responsabilizamos. Tem um negócio aqui que a gente não vai saber ler, então? Vamos lá, não. Ó, temos que ver o que é. Ah, olha só, imagens. Deixa eu ir aí. Não, tá em português. Português? Vamos decorar a pizza. Vai em português. Gente, momento da verdade. Realmente temos uma instrução em português aqui. Vamos fazer uma instrução em português aqui. Graças a quem? Vamos fazer a massa da pizza. Olha só, ele que imprimiu e colocou ali dentro. Obrigado pelo teu lado pela linda instrução. Conteúdo. Uma forma, uma colher, um copo, uma toalha para servir. Uma forma, uma toalha. Eu entendi, soquinho. Um soquinho com preparo para natal. Um soquinho. Preparação. Lavar bem as mãos. Vou ficar devendo. Ok, então vamos ver o que tem dentro. Continua o unboxing. Unboxing. Olha ele aqui. Mano, eu tô me sentindo da Itália. Olha lá. Jogou pra lá. Uma caixinha de cara. Uma caixinha. É a própria fábrica aí, mano. Cadê a tesoura? Ah, chama ele. Chama ele. Vai começar. Um momento muito importante. Corta o dedo aí. Ué. Aí. Olha lá. Olha lá. Mais unboxing. É aí. Que coisinho. Parece uma coisinha do McDonald's, mãe. Olha que gracinha. Nossa, um monte de temperinho. Todos os temperos com algum bichinho feliz em cima. O medidor. Temos o nosso suquinho. Que é o copinho do nosso suquinho. O medidor é esse daqui, tá galera? E ali a colherzinha que vai fazer a mistura de todas as nossas. É pra tomar as coisas aí. Agora a gente tem que dividir, né? Tem. Tem que separar o medidor do... Das coisas primeiro. Tá. E o medidor precisa estar com a água cheia. Bem cheão. Nossa, eu achei que era maior. Cara, um micro medidor. É que o negócio é pequenininho mesmo. Só tesoura. Consegue? Tesoura. Olha a tesoura. Olha a tesoura. Aí corta no meio assim. Aí acaba porque a gente aprende isso aqui, ó. Só tem no meio de dor. Tem que cortar o resto? Não, é só esse daí. Os outros ali são as medidas, as misturas. Não, tem que cortar assim. Tem que cortar assim, ó. Tem que cortar assim, ó. Parra, segundo. Parra. A gente vai parar de... Tá saindo de script. Vai passar de script. Deixa eu voltar pra ele agora. No meio, eu ia cortar esse aqui também. Movimento de muita atenção. Ele tá cortando e o que não tá ali. Olhando mal. Se eu errar, vou ser assombrado. Se você errar, vai roubar tudo. Já era tudo Robux. Olha isso. Abô Robux pra vocês. Olha a curvinha como dói de cortar. Olha lá. Nossa. E agora mais um, hein? Ó, faz um corte, ó. Ó. Olha lá. Gente, eu sempre tiro 10 reais. Olha só. Cortou. Olha o barulhinho. Ele conseguiu. Olha só. Olha lá. Ficou ótimo. Não, mas tá muito bom. Ainda não é pra cortar. Não é. Olha, é culpa da instrução. Aqui, ó. Forma para batata. Onde tem que ter que ter realmente. Então essas carinhas são a batata. Sim. São a batata. Esse daqui é o copo triangular. Sim. Embaixo de tudo tem uma ordem, ó. É. Gente, primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos fazer a batata. Vamos fazer a batata. Sempre que alguém fala essa frase é porque o negócio vai ser sério, mano. Ele quer fazer a batata. Despejar o preparo de batata na forma de... Ele tem uma estrela ali. Ah, que é a grande. Hum, tá. A estrela. Então, vamos então descobrir. Vamos abrir esse aqui também. Que coisa. Ali tá todo o sachêzinho da pimenta. Tem as chêzinhas. Vamos lá. Olha lá. Olha. Pedro, só me escuta também. Pode ter um pozinho. É, vários pozinhos. Vários. Coisas que fazem barulhinho. Ó, procura o símbolo. Ó, o suco. Tem símbolo. Tem símbolo. Tem, tem. Cada um tem o mesmo símbolo do suporte. Esse aqui tem carinhas. Então, esse... Não tem uma estrela aí? Esse aqui é a estrela. Então, esse daqui é aqui. Não, mas esse aqui não tá com estrela. Ó, nota musical. Não, não. Mas, meu, meu, gente, é uma batata esse aqui, né? Tem um buchinho em cima da batata, então... Então, é isso. Esse aqui é um pozinho do negócio, ó. Não vai subir. Olha, uma combinação. Vou me retirar porque eu não posso mais fazer isso. Acabei de descobrir o saquinho pra batata é o amarelo, pra pizza é o laranja, o queijo é o azul, o bacon é rosa, o molho de tomate é vermelho e decoração é roxo. E tem o quinho, que é o melô. Não, mas esse é ou é da batata? Não, esse é o da pizza. Esse é o da batata? Esse é da pizza. Esse daí é o da batata. Por que que tem uma pizza aí? Ah, não tem uma pizza. Peraí, peraí, gente. Bom, gente, gente, rapaz, deixa eu me defender. Esse bicho aqui tá em cima de uma pizza ou de uma batata? Respondam, quem ganhar vai ganhar um Playstation 2. Gente, isso daqui, ó. Isso daqui é uma pizza ou uma batata? Ele tá surfando no quê? O que que é isso? É um feijão? É uma batata? É uma nave espacial? É um colchão? Mas, o que que nós temos atrás? Uma pizzinha? E o outro? Cadê o outro? Tem o outro. Ah, esse é a batata, tá. E tem as batatas. Então, realmente, as batatas é isso aí. Mas por que ele ia falar pra botar a batata então na estrela primeiro? Não, é nesse aqui. É nesse aqui. Vamos lá. Eu vou colocar aqui o pó da batata. Olha lá, galera. É uma pozinha. Olha só como ele... Ele é branquinho, né? Ele é tipo, parece de baunilha. Parece máscara, na verdade. Parece. Parece também, mas parece uma farinha de trigo. Que você vai polvilhar pra fazer um belo milanesa com queijo. Caramba, que específico. Mano, você tá sentindo o chefe aí. Tá inspirado, tá inspirado. Ó, figaro. É o... Cadê o água? Agora precisamos de duas medidas de água. Como assim, duas medidas? Duas medidas dessas daqui. Duas medidas. Aqui, galera. Será que isso é possível? É mais fácil, é verdade. Você é um gênio. Não pode ser na metade. Tem que ser cheio. Tem que ser inteiro. É bonito. Mais uma. Aqui tem que ser cheio. Mais um cheio. Ele tá de olho, hein? Ele tá de olho. Mais um cheio. Agora misturar. Agora... Olha a mulherzinha. Aqui, ó. Olha o ASMR. Faça as zonas, Nana. Misture. Olha o barulhinho. Olha o barulhinho do ASMR. Nossa, parece que você tem um passarinho aqui. Nossa, olha o cheiro de pizza já. Ela tá saindo as batatas ali mesmo. Olha o cheiro de pizza, gente. Tá com cheiro de pizza lá. Senta o cheiro aí no vídeo. Senta o cheiro no vídeo. Senta o cheiro. Eu sei o que vocês estão sentindo. Olha. Mistura. É dois copos só. Tem que dar certo essa massa aí. Deixa eu... Quer que eu misture um pouco? Tenta. Porque tá meio seco. A Nana parece que tá misturando massa de rice. Assim, ó. Você tem que, ó. Apertar, mistura e aperte. Ó. Apertar e aperte. Aperte e aperte. Tem que dar certo essa instrução. Porque a massa tá ficando seca. Tá bem seca. Tá muito seco, mas será que não tem que botar? Então, acho melhor não. Mas tá misturando. Tá misturando. Ele fala pra passar o dedinho, né? Agora não. Primeira mistura. Passa o dedinho. Eu tô querendo passar o dedinho. Tá grudando. Olha lá. Se grudar, passa o dedo. Pega uma gema de ovo. Vai de uma forma aí. Vou fazer um bolo. Coloca mais manteiga. Coloca um pouquinho de... Nossa, peraí. Peraí. Tompa com alho. Nossa, que cheirinho de ração, galera. Sério? Tem cheirinho de ração. Olha aí. Cheira. Nossa. Tem mesmo. Cheirinho de ração. Meu Deus. Cheira. Meiação? Oh! Que coisa de gato, mano. Meiau. Caramba. Meiau. Meiau. Tudo misturado? Meiau. Oi? Meiau. Misturado? Tudo misturado. Agora a gente transfere pra essa forminha aqui. A gente põe ela ali. Agora está na hora de colocar a forminha. Coloca aqui na forminha. A massa está pronta para ficar perfeita e virar uma batata. São meus amigos. Agora tem que dar uma amassadinha com o dedo. Tem. Quem está com o dedo limpo aí? Quem está com o dedo limpo e joga a primeira pedra. Quem que não coçou a bunda aí? Cheiro dele. Cheiro dele. Cheiro dele. Só pra garantir que está na instrução, mano. Temos uma pessoa com a mão limpa. Momento muito crítico, meus queridos. Precisamos empurrar o dedo. A forminha. Deixa bem certinho. Aham. Tá vendo, gente? É isso que faz um pizzaiolo, entendeu? Saber fazer batatinha. Sente fazendo a formação dos rostinhos. Muito amor. Você vê de amor, galera. Olha lá. O dedo limpo. Ah, eu acho que está ficando interessante. Deve ter. Mas deixa eu dar mais uma apertada para ele. Porque, mano, eu quero ver rostinho nessas batatas. Eu também quero ver rostinho. Eu quero ver um rostinho que vai aparecer uma coisa de verdade. Vai até falar comigo. Gente, eu acho que é isso aí. É isso aí, né? Tá. Raçãozinha de gato está preparada. Agora, aquecer no micro-ondas. Olha só. A ração de gato que conseguiu. Agora está o cheiro de ração de gato no ar. O que é? Os gatos... MÉU! 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 Tô só fazendo efeito aqui, gente. Despejo o conteúdo. Agora é onde o pozinho chora e a massa crê. Olha só. Nossa, é uma massinha muito macia. Do povo e a pizza é a pizza do povo. Cara, pizzaiolo e também Andalas Vagas, professor de filosofia. Massa do Mestration. Nossa, que massinha mais aguda. É, misturar bem. Não é. Segura, mano. Segura. Olha lá, galera. Esse merda. Tive um spoiler aqui, gente. Não vou falar. Tive que no final vira uma pizza. Eu sei se deu certo ou se não deu certo. Houve coisas que não deveriam ser vistas por nenhum humano mortal. Ai, meu Deus. No começo parece que não vai dar certo, mas depois a massa mistura bem, galera. Ainda precisa ter certeza que não vai dar certo. E todo mundo vai comer ração de gato e fala, olha que gostoso, miau. Miau, miau. Miau. Massas divididas. Agora é função do casulo. Fazer bolinhas. Vamos pegar. Você vai fazer duas bolinhas. Tem que fazer duas bolinhas. Então, nós temos duas partes da massa. Cada uma vai dar para uma pizza. Então, vamos pegar a primeira. Porque são duas coisas. Não é uma, é duas. Duas. É rudízio aqui hoje. É. Olha lá. Olha só. Fazer uma bolinha. Olha só. Olha a bolinha. Olha lá, massinha. Parece massinha, meu amor. E é muito cheiroso. É muito cheiroso. É muito cheiroso. O que o outro tinha cheiro de ração de gato, esse é bem bom. É isso. Tem cheiro ingostoso. Olha lá. Olha lá. Olha o que uma mão limpa não faz. É pro cheiro, é pro cheiro. Olha lá. Prospecto. Então, nós temos aqui a bolinha. Nossa massa de pizza. Primeira bolinha. Primeira bolinha tá feita. Segunda bolinha agora. E onde ele vai abrir a massa da pizza, vem na própria embalagem. Só tem que recortar. Prático. Na verdade, é. Isso aí. Eu tô achando que foi... Não. Os dois tá igual. Os dois tá igual. Olha aí. Olha só o boi. Bolinhas. E aí faz... Ai, o mundo é mal. Vamos ter que inventar essa pizza aí. Nham, 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 nham. Olha só. Eita. Pega o rolo compressor lá. Olha aí. Olha só ele abrindo a massa. Vamos fazer uma boina de uma pizza. Muito gostosita. Ele tem que colocar todas as bordas certinhas dentro do círculo lá. Pará, 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 pará. Olha só esse dedinho mexendo pra lá e pra cá. Tanta pressão, gente. O que é pressão? Tô me sentindo pressionado aqui. Tá comum. Tá redondo. Tá redondo. Tá redondo. Eu tô me sentindo no minigame do Mario Party. Deixa a pissaria. Errou, tá metido. É, eu não vou ganhar moeda. Olha aí. Isso aqui é pra ganhar estrela. Militar. Militar. É, será? Eu acho que é isso, né? Será que dá pra deixar mais bonito? Vamos ver. Eu acho que depois ele vai assar, né? Então ele vai ficar... Diferente. Parece uma massa de pizza já. Né? Aí, ó. Pronto. Aí, ó. Perfeito. Nossa, ficou muito bonitinho. Olha aí. Agora tem mais uma, por quê? São duas. Tem mais uma, porque hoje é domingo e as famílias estão com fome. Não vem a hora da pizza. É, gente. Começa da copa. Ele quer pizza, olha só. Aperta toda. Siga a minha pizzaria no Instagram, caso18oficial. Kazum, oito pizza todo dia. Kazum, oito pizza todo dia. Kazum, oito pizza. Pizza de queijo, oito queijos. Oito queijos. Oito queijos. O quê? Oito sabores. Nossa, eu ouvi outra língua. Tá falando japonês já. Uma massa sem as coisas em cima é só uma massa. É só uma massa. E as coisas em cima sem a massa são só coisas, tá? Só apenas coisas. Agora as duas coisas juntas são a pizza. É outra coisa. É outra coisa. Enquanto o Kazum ali tá fazendo a outra forma da pizza, que nesse momento acabou, nós vamos aqui agora usar a forma da música para fazer... Queijo. Olha, o som vai fazer o queijo. Que é o pacotinho azul. Azul. Cor de azul. Cor de azul. De quanto precisa de água. Calma. Nossa, despejaram, preparam para o queijo, aí adicionaram uma medida de água. Tá colocando aqui então o queijo. E aí tem cheiro de quê? Vamos ver. Será que tem cheiro de queijo? Será que tem cheiro de comida pra gato? Vamos descobrir. Meloide. Meu vidro tá minando. Tem cheiro sabe do quê? Queijo ralado. Tem? Cheiro de queijo ralado. Olha isso. Duvido. 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 Olha o cheirinho de queijinho ralado. Cara, é uma mistura de queijo ralado com massinha. É. Ai, é. Cheirinho de queijo ralado. Ai, é. Ai, é. Uma dose de água. E mistura. Vamos lá, então, agora, para mais uma mistura aqui. É o pozinho branco que vai virar um queijinho. Eu me demito. Ó, o pizzaiolo. Come menos água. O japonês pizzaiolo. É. Só que é menos pó. É muito estranho de misturar esse negócio. É. Porque parece que não vai. É pior parte. Aí agora ele tá mais cremoso agora, mas ele tava difícil, galera. É. Mas, tipo assim, todo o processo é igual. Coloca água, mistura, vir aquela melequinha. É. Aí ele vai secando e vai... Mas não tem muito segredo, assim. Tá vendo essa massa. É pra você se divertir mesmo em família, sabe? Uma ótima tarde. É. Porque as crianças já estão com agitadas. É, ou tá com tédio, né? Isso aqui, meu, família toda. É, virou um queijo mesmo, cara. Virou? Virou. Olha isso, gente. Ele virou um queijinho mesmo. Parece uma manteiga olhando de longe. Dá vontade de comer de uma vez. Dá vontade. É, o legal seria você ir montando já colocando tudo na boca. Porque de qualquer jeito você vai... A picha, ela se forma no estômago. É só você fazer umas poses de yoga específicas. É tudo se montando certinho. Ah, agora eu entendi. O queijo agora vai pra divisão. É, fala pra colocar em cima de uma tábua. Não, mas... É que a tábua é aquela ali, ó. Isso aqui é uma tábua? É, a tábua. Não é, porque vai usar isso aqui depois. Então, essa é a tábua. Agora é. Porque é uma tábua. É, é. E não é uma simples tábua. É uma tábua com a bandeira da Itália. É uma tauba. Então, assim, o negócio fica mais gostoso pra fazer uma pizza. Fica. E aqui, deixa ele de molho aqui. Não, vai usar de novo. Vai? Vai usar de novo. Porque a gente tem bacon. O que acontece agora? A gente tem bacon. Que deve ser o rosa. Que é na mesma forma. É o rosa. O bacon é o rosa. Já vai fazer agora? Já vai fazer agora. Mesma coisa. Cara, esse daí eu tô curioso pro cheiro lá. Será que vai ter cheiro de bacon? Será que vai ter cheiro de ração de gato? Exato. Será que vai ser os dois? Ração de peixe. Nossa, gente. Ração de peixe. É rosa? É rosa. É rosa. E tem cheiro de bacon. Tem? Tem. Então é bom. Tem cheiro daquele salgadinho, baconzitos. Entendeu? Manda um. Manda um pra nós. Manda um não. Manda um pacote. Pra gente comparar o cheiro. É. Só pra ter certeza, né? Tem que usar todo o pozinho. Ó. Cheiro de baconzitos. Cheiro de baconzitos. É o cheiro. Cheiro de baconzitos. Total. Cheiro. Bem bom. Nossa. Bem bom. Parece um baconzitos mais gourmet, assim. É, mas... Hum, hum. Ele não agride tanto o olfato. Sim. Eu achei bem bom. Uma dose de água. E mistura de novo. E mistura de novo. Faz o rec, 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 rec. Joc, joc. Joc, joc. Aí que a maçã... Assim que a maçã ficar pronta, coloca em cima desse trocinho aqui, ó. Cheio de coisinhas. Ah, tá. Pra cortar o bacon. Em fatias, né? Fazer o baconzinho. Ah, pra cortar o bacon isso. Pra cortar o bacon. Olha só. Agora faz sentido, pô. Olha só. Que viagem. Que negócio estranho, não é? Tipo, vamos fazer uma comida em pó pra galera montar em casa, assim. Sabe? Tinha que ser japonês pra eu ter umas ideias. Cara, é que loucura, né? Os caras tem uma criatividade incrível. Tem. É muito interessante como a vida é diferente, né? Comendo uma pizza em pó, cara. É uma pizza que a gente tá fazendo. Exato. Olha só. Um bacon, mano. O bacon... Bacon em pó. Tipo assim, em pó. Bacon em pó, né, meu? Bacon. Bebida láctea de bacon. A gente vai tomar um supo em pó. Prontinho, né? Esse quick bacon. Nossa. Super ainda, né? Ainda tem molho de tomate e... Cadê o molde? Ah, esse aqui faz coisinha pra ter essa pizza. Peraí que eu vou colocar aqui. Por Cazum amacetar. Aqui, agora é açougue. Enquanto ele tá macetando... A gente tem que fazer um molho de tomate, que é o vermelho. O vermelho, com certeza. No mesmo? No mesmo. Quanto de água? Que cheirinho de... Dois. De patê? É gostoso, né? Nossa. Vamos fazer agora o de tomate. Enquanto o Cazum tá macetando ali pra cortar. Esse aqui é mais difícil. Esse aqui é um pouquinho mais difícil dele. Esse daqui é o molho de tomate, né? Sim. Nossa, gente. Tem muito cheiro de tomate. Eu tô brincando. Agora eu não sei. Não cheirei. Negócio longe. Nossa. Não, tem cheiro fortíssimo de tomate. Eu senti agora. Tem? Nossa, um cheiro muito potente. Nossa, tem muito pó que isso. Não para mais. Vai, meu amigo. Põe pra todos os lados. Vai. Vou fazer um macarrão com o tatu. Bota tudo no molho de tomate. Um de água, né? Duas. Duas de água? Duas de água. Caramba. Não bota água. Surpreendi, hein? Uma. Tá até pra botar no miojo isso aí. Duas. Nossa, que isso é uma mistura. Pizza com miojo. Olha. Já bota o de bacon junto. Bota batata, por que não? É. Bota todos os pozinhos. Virou muito molho de tomate, gente. Você nem cheirou. Caracolizou. Tá um cheiro fortíssimo. Vai passar uma batata assim, né? Parece um molhinhozinho assim de comer com uma vaga frita. É um cheiro de tomate mesmo. Cheiro de molho de tomate mesmo. Qualquer um. Cheiro de ketchup. E esse virou realmente um pozinho. É, que é um tomate. É mais que você, eu acho. Olha eu. Esse daqui virou um pozinho. Não, esse daqui virou um tipo um molho mesmo. Um McDonald's. Parece, é, parece passar uma batata frita do McDonald's ali. Sim. Parece, nossa, parece muito. Tem até que tá num negocinho parecido. Agora, a gente passa o molho de tomate na massa da pizza. Tá. Enquanto o Cason tá macetando ali. Antes de passar o molho, deixa eu cortar o negócio, por que vai ficar com o molho desse negocinho aí. Já saca o molho. Esqueci desse detalhe. Já saca o molho. Putz. Vou pegar uma faca então. Vamos lá então. Agora, ó. Molhinho de tomate. É o molho de tomate que agora eu vou passar. Cara, que bonitinho, né, meu? Eu tô me sentindo muito uma criança, assim. Sim, né? Eu convidei a amiguinha pra ver o sabor do molho de tomate da pizza de... De... Do Japão. É. Pizza do Japão, né, meu? Pizza do Japão. A gente tá muito internacional. Ai. Cavou o vídeo. Cara, estragou, mano. Estragou. Nem tudo vocês veem é gostoso totalmente. Às vezes acontece uma sujeirinha e outra. Não tem as coisas básicas. Por isso que temos fiscalização, ó. Sanitária. É, então. Porque acontece isso. Acabou. Aqui já era, né? Já era. Agora, tá falando pra limpar a colherzinha com papel toalha. Não. 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 Você lambeu. Não. Não. É, pra você querer. É uma situação muito delicada aqui, gente. Toma. Aqui, ó. Eu acho que tá sendo até melhor que tá usando a faca, sabe? Olha isso. Ele tá cortando mesmo o bacon. Nossa, que bonitinho. Só que ele, ele, pô, tem umas partezinhas que ficou tipo uma pelotinha. Aí não dá, não. Aí não. Corta. Corta, então. Corta o vídeo. Rebora. Não cometemos esse erro aqui. Você quer mais uma notícia, Cavu? Uma notícia? Tem que cortar o queijo também. Corta, corta. Você acredita nisso? Eu acredito. Isso faz parte da experiência toda. Ai, ó. Ah, ficou uma gracinha. Bote o bacon na pizza. O bacon agora vai? É, o queijo vai depois. Os maiores eu vou botando no meio. Você vai colocando pequenininhos, depois você lêma essa banana. Olha ele aqui. Chiqui-jong. 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 Isso é rápido que o motoboy tá bravo já. Tá, tá. Motoboy Joker. Isso. Você faz meio que uma cruz, porque depois o queijo ele vai nos vans. O negócio eu já ia abençoado. É. O queijo ele vai no vão desses bacons. É. Tudo pra tomar. Eu acho que tem muito bacon. Eu também acho. É delícia. É isso aí que a gente gosta. Nossa, eu sou muito bom. É, isso aí mesmo. Esse tudo aí, ó. Olha o pico. Olha a concentração dele. Não respira. Não tem sentido. Respirar aqui no vídeo, não. Olha o que é lá. Olha o queijo. Ele, nossa, tá muito cheio, né, galera? Olha isso. A gente não tá aqui por miséria, não. Não. Olhando de perto, assim, nem parece que é metade de uma mão. Nossa, perto da vontade de comer. Olha o queijo. Vai tomar manteiga, olhando aqui. Olha o queijo, galera. Nossa. Vai derreter em cima do bacon. O porco vai gritar. Meu Deus. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Nossa, não faz pra dentro, mano. Horrível. Ele tá ali cortando. Eu não sei imitar porco. Não, mostra. A mussarala tá cara. Mostra não. A mussarala tá 60 reais o quilo. Tá doido. Então ele aqui é... Olha só. Olha aí, olha aí. A bondância. Agora vai derreter, gente. Tem que colocar no micro-ondas agora. Agora no micro-ondas? No micro-ondas é que diz. Primeiro a pizza vai estar assando durante 1 minuto a 50 segundos. A gente vai colocar 1 minuto. Enquanto isso a gente faz o suco. Que já tem aqui o suco, ó. Ele já tá até com um melão soda. E olha quem tá ali no fundo, olha. O gnomo. Teobaldo. Ele tá só de olho. Fiscalizando tudo que vocês estão fazendo. Vai, Kazum. Coloque no micro-ondas. É? Vai, Kazum. Está na hora de levar a pizza ao forno. Micro-ondas. Tá frio. Quase caí. Quanto tempo? Uma... Uma hora. Uma hora. Uau. Pim, pim, pim. Agora é o seguinte. Aqui fala... Aqui fala que tem que colocar água até aqui. Pera aí, ó. Agora é um momento... Cabuloso. Olha o gnomo. Eita. Eu acho que foi o gnomo. Avali, gnomo. Será? Tá ruim, né? Acho que tá certo. É um centímetro abaixo da borda. Tá certo. Então tá certo. Tá certo. Olha lá, gnomo. Não é gnomo? Você lascou, gnomo. Você sabe errar. Gnomo. Melon soda. Melon soda. E o que é isso? Decoração da pizza. É a decoração da pizza. Tá, decoração da pizza. Nossa, a pizza tá quase pronta. Gente. Eu vou fazer uma lágica pra vocês. O que? Pera aí. Nossa, que cheiro gostoso. Gente, olha aqui, olha aqui. Nossa, que cheiro gostoso. Mano, que senso. Eu sabia. Eu sabia, desde o princípio. Olha ela fazendo espuminha. Olha, que bonitinho. Gastrite estoura. A gastrite grita. Vou ficar morrendo. Bota o negócio da pizza em cima. Não, não. Gente. Nossa, gente. O cheiro tá muito bom. Tá muito melon. É muito melon isso aqui. Não tem que misturar, não? É tipo isso? Não, ele fala só pra colocar. Misturar bem, tá escrito. Olha só, gente. A colher tá limpa. Misturar bem. A gente ia se lascar tudo. Eu tô tomando isso aqui. Só o pó. Só o pó. Nossa. Ai, que cheiro de pó. Nossa, que vontade de tomar isso daqui, hein? Nossa, olha o gaizinho. Olha. Olha o cheiro. E a nossa pistola tá pronta, né? A pistola tá pronta. Pegue. Pegue a pizza. Pegue a pizza. Tô misturando bem, galera. Porque esse negócio aqui deve ser muito gostoso. Eu tô salivante. Putz, pior que tá bom mesmo, hein? Ei. 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 Tá errado isso. Parou, parou. Eu acredito que... Eita, eita. Eita. Como é que tá? Mostra aí. Mostra, Popô. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Fez um rostinho aqui. Caraca. Que bonitinho. Ele tá meio puto, mas ele tem um bonitinho. Ai, que bonitinho. Galera, tem que enfeitar ainda, galera. Olha o enfeite. Vamos agora com o nosso chefe enfeitador. Olha o enfeite. Gente, como vocês podem ver aqui... Nossa, o cheiro tá bom, hein? Toda de pirona que você precisa. Ah, delícia de cheiro. Olha a mãozinha. Olha só. Nossa, parece aquelas balas super duras. Se eu não morder daqui, dá pra ter bem. Mas olha. Aqui, ó. Esse aqui é o choice. Olha. Ele não vai ficar em cima de qualquer jeito, então deixa assim. Meu Deus do céu. O louco, mano. A pessoa rasta. Pronto, virou um dogão agora. Caramba, não. Não era possível isso. Mas tá faltando uma coisa. O que é isso? Tá faltando uma coisa, vocês não lembram? A da nossa batata. A batata. Vamos lá. Pega a batata e vira. Olha. Peraí, peraí, gente. Eita. Ela não tá crocante. Ela tá crocante? Pronto. Pronto. Aí, é. Chama o gnome, chama o gnome ali. E aí, gnome, qual que é? Eita, nóis, não. Ferrou. Quem que vai... Ele vai dar o primeiro pedaço. Vamos ver. Vamos ver se vai ser aprovado. Tá com milho. Vamos lá. Aprovou. Aprovou, galera. Tá bom. Nossa, eu peguei assim, parece gostoso. Aham. Vamos lá, gente. Vamos comer essa pizza. Peraí, deixa eu cortar aqui em quatro pedaços. Ok. Porque temos uma participação que vai comer a pimenta e vai comer a pizza também. Sim. A produção. A produção tá aí quieta, ali. Ela quer. Ela saliva. A produção quer. Tá queimando o dedo. Parece uma pizza mesmo. Tá difícil. A consistência dele parece uma bala de goma. Consistência. Ele é bem fofinho. Agora tá com cheiro de ração de gato quente. Não que a gente tenha comido ração de gato quente, tá? Não, cheiro, né? Mas os gatos gostam. É. Claro. Tá com cheiro de queijo. Pô, se os gatos gostam, mano. Tá com certeza. Já viu gato comer porcaria? Já. 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 Com certeza. Mano, é uma pizza de portuguesa. É. Sim. Total. Come! Come rápido! Come rápido! Tá acabando a bateria! Agora eu gosto de comer! Pega, 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 pega! Eu vou comer batata. Aqui, ó. Vou colocar a agrilha. Eu vou comer batata. Ó. Eu não sei se... Não tem gosto nenhum a batata. Come a batata. Eu tô tremendo. É empolgação. Nossa. Hum! Que horror! Nossa. Nossa, é horrível! É horrível! Tem uma massinha! Remédio, sei lá. Tá com suco! Na moral, gente, o negócio tá ruim pra caramba. É horrível! É horrível! É horrível! Mó tempão! Mó tempão pra que eu fazia essa coisa, hein! Gosto de massa! Pior ainda! Ó, o suco até que é bom! Experimenta! Deixa eu ver! Mas tem muito gosto de indústria! Eu não vou assim correr muito bem isso não, Moro! Nossa! O suco é bom! Na moral! O suco é bom! Não é gostoso, gente! Experimenta suco! Vamos ver! Sussuco! Experimenta suco! Olha lá! Ah! Ele tomou tudo! Ainda tem! Ainda tem! Deixa eu ver! Ainda tem! Coisa ruim, mano! Não é bom, não! Bom! Não comam! É! Gente, moral da história, não comam massinha! Não! Não faz bem! Tem gosto de massinha! Tem gosto de massinha e ração de gato! Sim! Só é cheiroso! Às vezes! Não é cheiroso, não! Eu gostei! É! Vou ter que comer tudo! Vou ter que comer tudo! Uuuh! Tchau!